3x3x3 Tá todo mundo preparado? Sim! Piano, abaixa o seu mais um pouquinho Pra não pular muita bacia A tu levanta o seu mais um pouquinho aí Atenção 3, 2, 1 Leva! Quero ver quem vai manter Quero ver quem é que é o meu É o mais difícil O meu que é mais difícil O meu é de equilíbrio É, é de equilíbrio O de Rian de ataque e do Arthur de defesa O do Davi de equilíbrio O vovô tá filmando, cuidado da cabeça Quero ver Davi 3 A gente vai ganhar Um 2 eu pedi Oi? Tô dormindo Quase? 3x3x4 Quem ganhou? Dian 4x3x3 Quem ganhou? Dian Medalha de ouro